E aí, rapaziada, a gente sabe que temos um jogo importante quarta-feira, então... A gente sabe que tem um jogo complicado na próxima quarta-feira, mas antes disso, o Santos tem um novo compromisso. Aí, rapaziada de Prudente, domingo tem um jogo muito importante para o Santos. Mais uma missão aí pelo Campeonato Brasileiro. Hoje Prudente, seis e meia no Prudentão. Comparência, torcedor do Santos. Um abraço. Contamos com a presença de vocês. Um abraço.